Olá a todos, hoje estou com o Lasmin Horta Caminho, que é chefe de atividades do Parlamento Infantil. O Lasmin vai conversar um pouco conosco, vai falar sobre quais são as atividades que irão decorrer a nível da nossa cidade para a quinzena da criança e não só. Vai deixar a ficar aqui um refrescamento sobre como é trabalhar com as crianças. A chefe de atividades, acredito que tem uma memória fresca, vai partilhar conosco qual é o principal segredo de gerir todas as crianças, não é Lasmin? Quase isso, de princípio quero agradecer ao convite da Olaba TV. Bom, como já disse, meu nome é Lasmin Horta Caminho, sou a chefe das atividades do Parlamento Infantil. Exato. Como é que é trabalhar, organizar crianças como tu também? A princípio é uma tarefa um bocado fácil, porque por ser criança e trabalhar com outra criança é muito fácil interagir e fazer com que as crianças sejam abertas. Então não tem sido uma tarefa difícil, para além de tudo tem sido divertido, porque nós já sabemos que ser criança é ser divertida, é ter diversão. As crianças nascem com uma energia de transmitir alegria, então trabalhar com elas transmite aquela alegria, aquela paz, que é uma vocação, que é um sentimento único. Sim, quando foi eleita como chefe de atividades, qual era a primeira sensação? A princípio foi um bocado de medo, por causa de ter uma responsabilidade nas costas. Mas com o passar do tempo foi se transformado em uma coisa fácil, porque não foi tão sério assim como nós pensávamos. É algo normal, foi um trabalho que eu já vinha desempenhando, então não teve muitas alterações. Foi algo simples. Sim. Mas por quanto tempo vocês estão a trabalhar na ilha de Supinho e Idugo? Na ilha de Idugo e na localidade de Supinho, nós estamos a trabalhar lá há mais ou menos um ano e meio. Esse é o segundo ano que estamos com a Zalala Foundation, porque são eles os nossos parceiros que facultam o trabalho lá. Já estamos há mais ou menos dois anos. E acham que a comunidade recebe bem o vosso trabalho? A comunidade abraça muito a causa e tem sido uma coisa um bocado difícil por causa da interação. São pessoas de outra comunidade e eles têm um idioma diferente. Por exemplo, as da localidade de Supinho, eles falam Muniga, que é a língua do Pebane. E os da ilha de Idugo falam Chuabo. Então a interação tem sido algo um bocado difícil, mas eles facultam o trabalho porque têm também percebido um bocado do português. Então aquela mistura acaba sendo algo engraçado para começar, mas também muito produtivo. Eles têm acatado e abraçado muito a causa e eu acho que eles estão felizes com essa causa. Porque para além de tudo isso tem vindo a ajudar as próprias crianças e evitando muitos casos de casamentos prematuros porque as crianças são pouco informadas, mas tendo essas pessoas indo para lá, dando aquelas formações, estando informadas, as crianças têm sabido se prevenir. Exato. Eles têm a informação e eles sabem. Bom, devido à Covid-19 o presidente relaxou algumas medidas e uma delas é a reabertura das escolinhas. E vocês como parlamentares acham que esta decisão foi tomada com muita responsabilidade e não só. O papel não é só dos dirigentes da escola. Como parlamentares vocês dirigem a mensagem a pais encarregados, mas de que maneira vocês fazem chegar esta mensagem? Bom, os debates radiofônicos têm exatamente essa função, transmitir aos pais aquela responsabilidade, aquela mensagem de consciencialização para que eles protejam as nossas crianças e não só. Os dirigentes das escolas também têm aquela responsabilidade de facultar as medidas de prevenção da Covid-19 porque sabemos que eles só relaxou, mas isso não significa que nós devemos estar de braços cruzados para essas medidas. Então, os nossos debates radiofônicos, televisivos e algumas informações que temos facultado através das plataformas digitais têm exatamente essa função, transmitir aos pais encarregados de educação essa informação de protegerem as nossas crianças. Até porque o nosso lema para este ano é exatamente esse, proteger a criança é a responsabilidade de todos. Contudo, nós devemos ter aquele amor, aquele carinho e todos aqueles cuidados. É a única coisa que nós devemos ter, mas quanto a parte de poetisa, eu acho que todos. Ok, era uma forma de descontrair. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar dentro deste pequeno refrescamento. Atividades do 1 de junho, é importante que pais, mães, abracem esta causa, mas sempre prevenindo-se da Covid-19. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Elta, do convite. Obrigada. Obrigada, Elta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.